E o WhatsApp ganha novos emojis. Quer saber mais? Eu sou Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixe o like e compartilhe o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom, o mensageiro WhatsApp adicionou um novo pacote de emojis na última atualização do aplicativo para quem faz parte do programa de teste beta para Android, tá? A novidade está presente na versão 2.20.206.11, tá? E começou a ser distribuída a partir dessa sexta-feira, dia 13 que passou, e chegou, tá pessoal, gradualmente em diferentes regiões, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o pacote aqui de emojis que o WhatsApp disponibilizou para nós, ok? Chega de enrolação? Bom, vou mostrar aqui para vocês. Bom, pessoal, o pacote, né, de figurinha, você vem aqui na parte de emojis, tá? Bom, podemos ver aqui, ó, que eu já até deixei salvo, tá pessoal? Para não ficar procurando, tá? Mas para ver os emojis, só vem nesses aqui, tá? E descer um pouquinho mais abaixo que vai aparecer as novidades, tá? Os novos emojis, ok? Então, como eu já tenho salvo, eu vou só mostrando aqui para vocês, tá? Que é esse aqui, ó, tem esse, tem esse aqui pessoal, tem esse também, tá? Esse aqui não tinha, esses aqui também, tá? Ó, esse, esse aqui também não tinha, esse ninja aqui, tá? Esse rapaz aqui segurando o bebê também, ok? Esse aqui, ó, parece que está na sauna, eu acho que é isso. Bom, pessoal, é, basicamente são esses emojis aqui que atualizou aqui, né? Que o WhatsApp disponibilizou no aplicativo, ok? Foram esses emojis. Eu não achei mais nenhum, talvez tenha mais, tá pessoal? Eu não consegui achar, ok? Mas caso os seus não estiverem aparecendo, tem alguns usuários que não são beta, já receberam essa novidade, tá pessoal? Esses novos emojis aqui, ok? Se o seu aí não estiver aparecendo, vai na Google Play Store e atualiza o app ou o WhatsApp, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui!